Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar onde você poderia estar investindo o seu dinheiro. E aí eu vou te mostrar, gente, que isso depende de muita coisa, tá? Esse trabalho é sempre um trabalho extremamente personalizado. Vai depender de quem é você, qual o seu trabalho, o que você faz da vida, como é que você ganha dinheiro e de que classe social você se encaixa. E aí é muito interessante isso porque eu já fiz esse trabalho com vários e vários clientes. Deu, né, fazer uma reunião, se a pessoa mora em Brasília é ao vivo, se ela mora em outros estados, só quando eu tô viajando pra dar palestra que a gente faz isso ao vivo, mas geralmente eu faço isso via Zoom, né, via Skype, etc, né. Geralmente a gente faz esse trabalho online e é esse trabalho que eu vou mostrar pra vocês, né, qual que é a melhor forma de você estar investindo o seu dinheiro. Antes de começar o vídeo, eu vou estar pedindo pra você ver o nosso conteúdo exclusivo no Telegram e no Instagram e pra estar conhecendo aí, né, o nosso patrocinador, a Rio Games, sabe? Dá pra você comprar aí Last of Us 2, Ghost of Yoshima, é assim que fala, não sei. Então vamos começar, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender, gente, é tudo muito diferente, né, investimentos são uma coisa 100% personalizada. E eu vou dar um exemplo, eu tenho uma empresa aqui que vocês estão vendo, né, que é uma empresa da Construir Marketing Digital e Vendas Complexas. Quando eu comecei a minha empresa, eu falei, cara, eu vou fazer aqui um projeto pra uma drogaria, vamos colocar assim, tá, uma drogaria. E aí eu pensei assim, cara, eu vou pegar esse projeto e vou vender pra todas as drogarias e eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu fiz um estudo de mercado, eu sei o que tem que fazer, eu vou vender a mesma coisa, eu vou escalar o meu negócio, eu vou ganhar muito dinheiro. O que aconteceu? Isso não funciona, isso não tem a menor lógica. Eu descobri que cada drogaria era uma drogaria, cada negócio é um negócio, cada bairro é um bairro, cada dono é um dono. E é impossível escalar isso, né? Ou seja, você consegue escalar coisas simples, né, como essas startups aí oferecem pra você, que são produtos de prateleira, que o cara cobra mil e quinhentos reais, mil reais por mês, e faz um produtinho lá, cara, que não é a melhor solução, não é o melhor pra você, mas que pode funcionar algumas coisas, né? Mas a gente sabe que o produto, ele tem que ser personalizado, ele tem que ser feito, né, pra cada negócio. E acontece a mesma coisa na área de investimentos. Quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente tem que saber, por exemplo, né, o que ela faz da vida? Você é um funcionário? Você é um funcionário público? Você é um empresário? O que você faz da sua vida? Quanto que você ganha por mês? Então vou dar um exemplo aqui de vários clientes que eu já tive, vários, que são servidores públicos. A enorme maioria tá endividada com empréstimos, né, dos órgãos públicos, né, que, na verdade, não é do órgão público, né, mas eles também devem pra bancos públicos, né, mas existem várias oportunidades financeiras para os servidores, e a maioria é 100% endividado, né? Então, assim, você vê que cada um, cada negócio, né, cada ser humano, cada forma, né, que ele lida com o dinheiro, é totalmente diferente a abordagem em como a gente vai resolver o problema dele. Então os servidores têm esse problema. Você pega, sei lá, empresários. Empresários, geralmente, assim, qual o problema que eles têm? Geralmente, às vezes, gasta mais do que ganha, não tem muita educação financeira, né, a pessoa também que tem menos dinheiro, também isso acontece bastante, tá, às vezes não vai gastar com luxo, né, mas às vezes a pessoa não ganha dinheiro suficiente pra estar sobrevivendo, ela só consegue pagar as contas ali, às vezes tem até um pouco de dívida, tá, e não consegue ter nada além daquilo, né, Então vamos lá, pessoa com menos dinheiro, geralmente, é uma pessoa, tá, que só consegue pagar as contas do mês, tá? Servidor público, geralmente, tá, endividado, tá, com coisas lá dos bancos públicos, com as ofertas lá que eles dão. E empresários, geralmente, gastam mais do que ganham, tá? Então esse é um problema que acontece com todo mundo, então cada uma dessas pessoas tem uma solução diferente. E além disso, de cada uma dessas pessoas, tem um outro ponto também, depende do momento, né? Então, por exemplo, a gente tá numa economia que a economia tá bombando, né, tá tudo lindo, tá dinheiro caindo do céu, tá todo mundo ganhando dinheiro, a gente vai tratar de uma forma, né, os investimentos vão ser X, né, ou seja, numa economia muito boa, praticamente qualquer porcaria dá dinheiro, né, então a gente pode até se arriscar um pouco mais, a gente pode ir pro mercado financeiro, né, a gente pode ir pro mercado de ações, pode estar realmente empresas que têm valor, tá investindo, que a chance dela subirem é muito grande. Então, assim, tem muitas oportunidades, né? E, assim, a chance de você se dar mal é muito pequena. A gente costuma dizer, né, que quando o mundo tá bom, né, é qualquer idiota ganhando dinheiro. Você vai pros Estados Unidos, por exemplo, lugar que eu morei, você chega lá e qualquer idiota fica rico, porque lá é muito fácil ganhar dinheiro, né, a economia é muito, você tem muita infraestrutura, que são os bens de capital, você consegue abrir negócio de forma muito fácil, não existe burocracia, nem pra contratação, nem pra coisa nenhuma, você importa, você paga zero, zero de impostos, tá? Quando você paga em um valor ridículo, então tudo é muito fácil. Então qualquer idiota fica rico nos Estados Unidos, né? Se você for pros Estados Unidos e você não ficou rico, é porque você, cara, você é um emprestável e você quer ficar nessa vidinha medíocre. Mas se a pessoa tem um pouco mais de gana, assim, ó, se o cara, esse aqui é o normal, se ele tiver esse aqui, ó, um centímetro de gana, ele fica rico nos Estados Unidos. Então, quando o ambiente é legal, é muito fácil ficar rico, é muito fácil investir e ganhar dinheiro. Quando o ambiente é horrível, como tá acontecendo agora, é muito difícil ficar rico, é muito mais difícil você enriquecer. Então, por exemplo, um brasileiro que fica rico no Brasil, ele é um cara fora da caixa, fora da caixa, porque é muito mais difícil ficar no Brasil, porque é tudo mais complexo, é tudo mais difícil, tudo mais burocrático, né? Enquanto você pega um cara, você pega dois irmãos gêmeos, tá? Que fizeram a mesma educação, estudaram o mesmo colégio, os mesmos pais, tudo idêntico, tá? O cara vai para os Estados Unidos, você fica no Brasil. O cara dos Estados Unidos vai ser cem vezes mais rico do que o brasileiro. Ou seja, não tem nada a ver com o ser humano. Ser humano são todos iguais, são todos imagens e semelhanças de Deus, capazes de fazer qualquer coisa, capazes de ficar trilionário. Qualquer ser humano tem essa capacidade, tá? Você não vai ter essa capacidade, mas isso aí já vai para o lado de teologia. Se você nasceu realmente com algum problema mental que você não consegue, às vezes, pensar, né? Porque você pega o Stephen Hawking, né? Que não conseguia falar, mas foi um grande gênio e ficou para sempre na história. Não podemos esquecer disso, né? Mas vamos colocar que você nasceu de alguma forma que é impossível você ganhar dinheiro. Vamos colocar dessa forma. Aí a gente vai para o lado teológico que essas pessoas já são, elas já estão no céu, né? Porque elas já nasceram abençoadas e elas já estão com a porta dos céus aberta para essas pessoas, né? Porque quanto mais você tem, quanto mais sorte você tem na vida, mais difícil você ver, né? Você enxergar que existe um mundo além disso aqui. Porque a gente fica, né? Tem muito dinheiro, aí é mulherada, é carro, é viagem. Você só pensa no mundo material. Aí você vai para outro ponto. Mas legal. Então o que acontece? Depende da situação econômica. Então a situação econômica no Brasil ela é extremamente difícil e fica muito mais difícil de você ver eu ganhar dinheiro. Meu nome é Alberto Vantorges, assistindo investidor anarquista. Vou estar te convidando, né? Para conhecer os nossos cursos online. Vou te convidar para conhecer o nosso curso de investimentos, tá? Investimentos que a gente tem milhares de alunos extremamente satisfeitos. Tem educação financeira, tem mercado financeiro tradicional, mercado cripto financeiro. A primeira análise fundamentalista do país em criptoativos é sensacional e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, gente. Vamos supor que você tenha aí 10 mil reais para investir, tá bom? Se você é um cara que não tem grana, tá? Você não tem grana. Qual que é a principal lição de educação financeira para quem não tem grana? Ganhar mais dinheiro, tá? Essa é a principal. Então se você é um cara que não tem grana, você vai pegar 10 mil reais e você vai investir em você mesmo. Você vai aprender alguma coisa que vai te fazer ganhar mais dinheiro. Vou dar um exemplo. Tem uma cozinheira. A mulher é cozinheira na casa de alguém, tá? Ela pode pegar esse dinheiro para estar fazendo um curso de culinária para começar, já que aquilo que ela sabe, aquilo que ela entende, é a melhor coisa que ela pode estar investindo. Então, por exemplo, ela vai aprender a fazer doces, né? Mais especiais. Ela pode fazer um curso online, ela pode fazer um curso presencial, né? Pega mil reais, dois mil reais para fazer esses cursos, tá? Começa no horário vago que ela tem, final de semana, começa a fazer doces, começa a vender aqueles doces, né? Ou seja, primeiro ela tem que investir no intelectual dela, para ela ter habilidades que sejam, que tenham validade no mercado e que tenha demanda dentro do mercado. Não adianta você ficar estudando coisas que não tem nada a ver, tá? Tem que estudar alguma coisa que realmente as pessoas estão comprando. Ah, Roberto, eu quero estudar inteligência artificial, que eu acho que é o futuro. Roberto, eu quero estudar... Brother, não é o futuro. Isso aí, sacou? É uma coisa que não está acontecendo agora, que você não tem demanda. Quantos amigos seus estão comprando inteligência artificial? Nenhum deles está comprando. aí existem algumas empresas no Brasil. Existem quantas? Sei lá, existem mil empresas. Ah, eu posso vender para elas? Pode, cara, mas provavelmente eles vão comprar a DBM, tá? Então assim, cara, não viaja, tá? Vamos fazer uma coisa pé no chão, tá? Vamos pensar em coisas que todo mundo está comprando, né? Camiseta, né? Vestuário, alimentação, carro, todo mundo tem carro, né? Produtos, acessórios para carro, celular, todo mundo tem celular, acessórios para celular. Entendeu? Coisas do dia a dia. O que está vendendo aqui? Aqui no meu condomínio, que, cara, mora uma galera, tem 15 torres de 10 andares. O que que tem lá? O lugar para fazer encomenda é gigantesco. O que que mais vende lá agora? Eu já tinha falado isso do vinho, né? Caixas de vinho desses recorrências de site de vinho. Qual que é a outra coisa? Patinete para criança. Está bombando que tem luzinha, LED, etc. Bicicleta também está bombando, né? Então assim, vai descobrir o que que a galera compra do dia a dia que está todo mundo usando, que seus amigos todos usam. Você mora no interior, na cidadezinha pequena. O que que o pessoal compra? Pô, e tu vai fazer inteligência artificial na tua cidade? Não viaja, não vai dar em nada. Entendeu? Então primeiro, investir no seu conhecimento para você oferecer alguma coisa para os seus clientes. Você é um cara já classe média, né? Você é um cara classe média. Então você é um cara assim que pode estar aí, né? Realmente pensar diferente, porque você não está naquela corregueia do dia a dia para pagar conta e pagar boleto. Você é um cara que já sobra uma graninha. Mesmo que você esteja endividado, se você se organizar, você consegue pagar o seu empréstimo, que é o que eu faço com vários clientes, né? Eu pego lá o cara, o cara é servidor, está cheio de dívida, cara, a gente consegue pagar o empréstimo do cara facilmente. A maioria, todas as pessoas que me procuraram, a gente conseguiu pagar rapidamente, tá? Não foi um esforço, não foi uma coisa tão difícil. Então é um cara ali que, pô, ganha bem em comparação com o resto da população e é um cara que tem outro patamar ali financeiro, tá? Esse cara, o que que ele tem que fazer com o dinheiro, esse é um fato, esse é o melhor investimento que você faz se você é um cara aí de classe média, você tem que abrir o seu primeiro negócio, tá? E aí, pra que que serve 10 mil reais? Pô, Roberta, abrir uma padaria custa 300 mil reais, 10 mil reais? Cara, 10 mil reais, você vai pegar esses 10 mil reais e você vai começar alguma coisa, você vai começar a cozinhar muffins pra estar vendendo e começar a ganhar dinheiro pra juntar dinheiro e abrir uma coisa maior, né? Que é a famosa aí, é Startup Lean, né? Lean Startup do Eric Rice, né? Que é uma metodologia Startup que ela é válida pra qualquer tipo de negócio, Startup não é qualquer tipo de negócio, mas a metodologia Startup serve pra qualquer tipo de negócio. Então, você começa pequeno, enxuto, né? Você pega 10 mil reais e faz coisas pequenas pra transformar 10 mil em 20 mil, em 30 mil, 40 mil, aí quando você tiver 200 mil, você pode investir em algo maior. Então, pega pra abrir o seu primeiro negócio. E aí, o terceiro cara, o cara Playboy, né? O cara que já tá bem e provavelmente gasta mais do que ganha. Primeiro ponto é óbvio, né? Economizar dinheiro. Parar de gastar dinheiro, ser mais minimalista, ser mais humilde, colocar o pé no chão e ser mais humilde, né? Você tem, né? Você tem que ter uma preferência temporal. Você tem que pensar a longo prazo, você tem que juntar dinheiro pra fazer investimentos pro mundo. Pra quê? Pra que o mundo tenha mais prosperidade, você possa estar ajudando os pobres a ter, né? Uma condição financeira melhor, a ter emprego. Então, o seu papel, se você é mais Playboy, é ajudar as outras pessoas, tá bom? Mas o que você faz com o seu dinheiro? Vamos lá, vamos colocar que o mercado tá top. O mercado tá top. Você vai pegar o seu dinheiro e você vai fazer o quê? Você vai expandir o seu negócio. O melhor investimento que você faz, tá? O mercado tá horrível, né? Como a gente tá num mercado assim, né? Aí, por exemplo, num momento específico, tá? E é claro que já teve um pump gigantesco, tá? Por exemplo, ouro. Ouro e metais. Ouro e metais é um bom investimento, né? Pra quem tem grana, pra quem tem grana, você não tem grana, você tem 10 mil e você vai comprar ouro? Você tá maluco? Se a classe média tá endividado, tem 10 mil e você vai comprar ouro? Você tá doido? Não faz sentido nenhum. Comprar ouro pra quem é Playboy, pra quem tá bem de vida, tem dinheiro sobrando, tá gastando muito, tá fazendo besteira com dinheiro, legal. Agora vamos ter educação financeira, vamos gastar menos que a gente ganha, vamos ter uma preferência temporal e vamos, né, consolidar o nosso patrimônio, tá? O primeiro ponto é óbvio, você pode expandir o seu negócio que você já tem. Então, por exemplo, eu acho até que eu faço pouco isso, tá? Eu devo pegar 5%, 1% que eu ganho, eu coloco, eu faço anúncios, tá? Eu faço campanhas digitais pra alcançar mais clientes. Provavelmente eu tô sendo burro, eu deveria investir mais dinheiro nisso, tá? Isso é a primeira decisão. A próxima decisão é você fazer investimentos mais inteligentes. Se o momento agora é o momento, né, de se resguardar, o momento que o mercado tá ruim, é o momento de ouro, né? Se o momento, né, tá um momento melhor, aí a gente pode chegar e fazer uma análise melhor do mercado financeiro e ver se vale a pena um fundo imobiliário, se vale a pena alguma ação, né, se vale a pena outros produtos financeiros. Ou então, né, mais inteligente ainda, você ter uma cota dentro de um negócio, você virar sócio de um negócio, eu colocaria, tá? Eu colocaria da maneira que eu penso, da maneira de tudo que eu já se tenho no mercado financeiro, eu acredito que muita gente me vê como autoridade, como referência nesse assunto, eu colocaria, assim, em negócios, em negócios, tá? Eu coloco o mercado financeiro, tá? Esses ativos na moda que todo mundo fala, eu sempre coloco ele em último lugar, último lugar, tá? Eu já resolvi minha vida, eu tô playboy, tem dinheiro sobrando, eu já tenho um negócio, eu já tenho dois negócios, eu já tô expandindo meu negócio, eu tenho que consolidar patrimônio, eu comprei imóvel, tá? Eu já tô playboy, playboy, já, cara, eu não tenho mais preocupação com dinheiro, tá? Aí eu posso começar, né, a ver outras formas de investimento, começar a pesquisar outras formas de investimento, infelizmente, deveria ser assim, mas o que a gente vê no mundo de hoje? O cara tá aqui, o cara tá aqui, tá fazendo isso aqui, né? É isso que tá acontecendo, o cara que tá aqui, ele tá aqui, ele tá querendo fazer isso aqui, não faz o menor sentido, esse cara vai quebrar, vai perder todo o dinheiro dele, e o tempo dirá que hoje tava certo. É isso aí, até mais. ó... Vamos lá.